Goooooooool! Goooool! 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 Puma vida! Uma partida! Vamos pular junto! Levante o seu dedão Um, dois, três, quatro Uma vida, uma partida Quando pula junto Levante o seu dedão Um, dois, três, quatro Vem logo pra cá E a festa que já começou Vem comemorar e gritar a cada gol O mundo todo em festa Cheiro de alegria Europa, América, América A sua oceania Tá bom, tá bom Não pense mais E junte-se a nós A noite é de heróis E aqui vamos nós Não pense mais E siga a mente Toca a minha música E eu quero ser O que o brasileiro diz Quando tá feliz Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bonito Tá bonito Tá bom Tá bom Tá bom Tá bonito Tá bom Tá bom! Tá bom! Tá bom! Bonito! Tá bom! Tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bonito